Esse vídeo é um oferecimento do portal Abertura Simples, conectando novos empreendedores a experientes contadores. De Conta Azul, o sistema de gestão para a Mica e Pequenas Empresas. Empreendedores, tudo bem? Abra um MEI ou abre uma Mica Empresa ou Empresas de Pequeno Porte? Vou te explicar para você alguns limites, interessante para você entender nesse vídeo, porque é interessante você entender os riscos que cada tipo de empresa tem, as obrigações que você também tem, e aí você vai ter clareza se você deve ou não abrir o MEI ou já começar como uma Mica Empresa. Vamos lá? Olha só, pessoal, a gente sabe que quando você vai fazer a abertura de um MEI, normalmente você vai abrir o MEI pela questão dos custos, ou seja, você não tem custo de abertura de empresa, você pode não ter custo de manutenção de contabilidade, apesar de eu indicar você fazer a questão da contabilidade do seu MEI, até mesmo para que você possa reduzir a sua carga tributária, para que você possa acompanhar a gestão da tua empresa e também o teu crescimento, eu apoio o que faça a contabilidade para o MEI. Mas você não é obrigado, de acordo com o Código Civil, com exceção do MEI, todas as outras empresas estão obrigadas a fazer a escrituração contábil e entregar as informações contábeis também para o governo. O que acontece? Quando você vai fazer a escolha de abrir um MEI ou uma microempresa, você pensa o seguinte, primeiro é o teu planejamento, ou seja, você está abrindo um comércio, você vai abrir uma porta de um comércio, vai ter aluguel, vai contratar funcionário, esse tipo de atividade provavelmente não se encaixa no MEI. Por quê? Porque normalmente você vai ter mais de um funcionário, ou você vai ter um faturamento maior, por exemplo, você aluga um local que custa, sei lá, R$1.500, ok? Normalmente o comércio tem um lucro pequeno, tá? O comércio tem um lucro de, às vezes, de 10%, de 20% no máximo aí, e você acaba ganhando o volume. Mas vamos dizer que você possa faturar R$6.000. É R$6.700, mas vamos pensar que você pode faturar R$6.000 por mês. Se você tem um lucro de 20%, você vai ter um lucro líquido aí de R$1.200. Será que esse lucro líquido vale a pena você abrir uma empresa? Vale a pena você correr o risco, abrir um negócio, ter funcionário? Lógico que não. Então, provavelmente, para que você possa ter um rendimento adequado no teu negócio, você vai ter que faturar mais do que esse valor. Para que você possa pagar aluguel, possa pagar o funcionário, possa comprar os insumos e possa sobrar algum lucro para você. Então, essa estrutura você já percebe que não é para um MEI, já é para uma microempresa. Então, você precisa o quê? Você precisa abrir a tua empresa, procurar um contador, fazer um planejamento da tua abertura da empresa, abrir a tua empresa e contar com uma assessoria que possa te ajudar a organizar o teu negócio. Sabe por quê? Porque quando você está abrindo a tua empresa, você começa a andar com o teu negócio, o que mais você precisa é de uma pessoa te auxiliando, é de uma pessoa que tem know-how de negócio, todos os meses te apoiando, te ajudando a entender, na verdade, quais são os passos que você precisa dar, uma pessoa que você possa compartilhar as suas dificuldades, uma pessoa que possa ajudar você a pensar no teu negócio. Inclusive, se você quer essa oportunidade, eu vou deixar em breve aqui na descrição desse vídeo, não sei quando você vai estar vendo, tem um link onde você pode contar também, de tempo em tempo, a gente separa um grupo de empreendedores que nós ajudamos aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, para que a gente possa ajudar essas empresas, essas micro e pequenas empresas a tracionarem, a crescerem também, e a gente sempre abre, de tempos em tempos, uma oportunidade para esses empreendedores. E se você quer ter, a partir de 2019, contar com a nossa consultoria mensal de apoio na sua gestão, você vai poder contar também, está aqui na descrição desse vídeo. Mas olha só, se você já sabe que você não tem que abrir um MEI, agora, Altaí, mas se eu tenho certeza que eu não vou faturar mais de 6 mil reais, tenho certeza que eu não vou contratar durante o ano mais nenhum funcionário, eu posso abrir um MEI sim, aí um MEI é para você, desde que a tua atividade também tenha MEI. profissões regulamentadas não estão no MEI, por exemplo, engenheiro, médico, o contador, jornalista, todas as atividades praticamente regulamentadas não estão no MEI que empreendedor individual, ou seja, você precisa abrir uma empresa normal, registrar no teu conselho de classe, então você precisa ter uma estrutura. Para isso, você precisa contar com um profissional contábil para te ajudar nesse processo todo. Agora, a decisão sempre não deve ser pelo custo, deve ser pela estrutura do teu negócio. E outra coisa, não leve em conta a sonegação, esquece a sonegação fiscal, esquece esse caminho da sonegação, vou te explicar porquê. Hoje, a Receita Federal, já através da instrução normativa 1571, que entrou em vigor, na verdade, no segundo semestre de 2015, já vem monitorando toda a movimentação bancária, é um risco grande você ter uma operação que você está faturando muito mais do que o valor do MEI e abrir um microempreendedor individual. Uma hora essa conta pode vir. Então, meu conselho é, faça um planejamento antes de abrir a sua empresa, procure um profissional que vai te ajudar, um contador que vai te ajudar na sua gestão, uma empresa que trabalha com gestão empresarial, que possa te ajudar no planejamento para que você não possa errar. Tem muita gente que não gosta de fazer planejamento, nem gosta de pagar consultoria. Sabe por que a consultoria? E a gestão, principalmente a gestão no mês a mês, ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar por quê? Porque quem vai se relacionar com você tem uma grande experiência em negócio, tem uma grande experiência em gestão e vai poder te dizer quais são os caminhos que você não deve seguir e quais são os caminhos que deram certo para muitos outros empreendedores e que pode também dar certo para você. Então, procure um contador, procure uma empresa de gestão empresarial que possa te ajudar no dia a dia da tua empresa. E já vai logo para a microempresa, para que você possa ter bastante sucesso. E se o seu caso for abrir um MEI, você pode abrir um MEI. E no tempo certo também você pode transformar uma vez por ano ou por vários outros fatores, que já tem um vídeo que eu falei por que você pode transformar o seu MEI aqui também no canal, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative a notificação e te espero no próximo vídeo. E não deixa de ver a descrição desse vídeo que tem surpresinha para você lá, tá bem? Fica com Deus e um grande abraço.